Cheguei à 4ª classe, conseguimos lutar-se fora da efetividade de serviço. A одна opinião foi por uma gravatação de movimento. Prego. Primeiro-caro paraquidista João Alexandre Gonçalves. O excelentíssimo comandante da Escola de Trovas Parquidistas convida a sua excelência o general vice-chefe de Estado do Exército e o general Francisco António de Viário da Rosa a impor as comparações. A notália Cruz Guerra destina-se a elaborar atos ou feitos de verdura praticados em campanha por cidadãos, militários ou não, nacionais ou estrangeiros. Em condição da atribuição da notália Cruz Guerra que os feitos praticados em campanha frente ao inimigo denotem coragem e decisão de serena energia de baixo do fogo, sangue frio e outras qualidades dignas de realça. e conceito um honro publicado em ordem de unidades de estabelecimento ao honro de um mando. Viração ou espia não-inferior a Capitão de Fragato ao Conheco de Cornel. Para a Cruz Guerra de 4ª classe. A puitão é um Radio do Exército , à lado de umismo de Jóoden, a segunda-lizinha, em cada um dia dos casais. A conta-lizinha de Fragato ao Conheco da Castanha. A Cidade de Tavio do Exército do Exército no entenda. A Cidade do Exército no entenda. A Registro do Exército no entenda. A Cidade do Exército no entenda. A Cidade do Exército no entenda. Boa noite. Boa noite.